Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu estou dentro de um Honda City Touring 2023. E sabe o que eu quero fazer agora? Vou te mostrar como utilizar o computador de bordo dele, que agora é ainda digital. Já pensou? Uma máquina dessa e ainda com muita tecnologia. Então, vamos lá? Ele tem um painel digital e um computador de bordo, que são dois botões, só que um deles ele rola. E eu vou mostrar para você exatamente agora, para você entender como é que ele funciona. Olha só, aqui, está vendo essa casinha? Nós vamos clicar nela para poder ir para a parte de menu. E aí, como que a gente vai navegar lá dentro? Essa bolinha aqui, está vendo? Simplesmente essa bolinha aqui, ela rola para cima e para baixo. E quando clicamos nela, selecionamos o que estamos vendo na tela. E agora você vai entender como é que vai funcionar a navegação dele na prática, tá? E prepare-se para você surpreender positivamente. Primeira coisa, o painel do City finalmente veio digital, né? E olha que legal. Quando você clica aqui na casinha, nós temos alcance e consumo, tacômetro, advertência, personalizar, configurações, cinto de segurança, medidor de força gravitacional, volume, velocidade média com o tempo, alcance e consumo. Então, vamos de cara aqui para o alcance e consumo primeiro? Cliquei nele aqui, no meio da bolinha eu cliquei. E o que a gente está lendo ali na tela, né? Nós vamos passar por cada um deles. Depois do alcance e consumo eu vou para configurações, para você entender como é que aqui a gente tem profundidade no nosso conhecimento. Primeira coisa ali, alcance, o que é isso? É a autonomia do carro, é isso aí. Com a quantidade de combustível que tem no tanque e com a média que você tem feito por litro, quantos quilômetros ele ainda anda? Pegou? Então, isso dali é exatamente o alcance, consumo médio. Por que consumo médio? Porque embaixo, está vendo que tem a barra lá do zero até o 30? Aquilo ali é o consumo instantâneo. O consumo instantâneo você vai ver ele vindo para frente e para baixo, para frente e para trás o tempo todo, né? Direito e esquerdo, direito e esquerdo. Por quê? Vai depender de como você está pisando e andando. Nisso, durante um período, que são os quilômetros que estão embaixo ali, que ali você vai ver como tem a trip A e a trip B. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma média de consumo. Ele vai pegar o tempo que você está andando e as quilômetros e vai falar assim, olha, está dando aqui 10 por litro, 13, 12, né? 7, 6, pegou? Então, é assim que funciona. E o legal é que você tem duas viagens para marcar isso, trip B e trip A. E olha como é que você vira, ali está na B, rolei a bolinha, trip A. Olha só, aqui ele está dando zero, por quê? Eu apertei e segurei ali para poder mostrar para vocês como que zera essas informações da central. Eu vou deixar assim e no final eu vou zerar mais uma vez a trip A. Mas olha, a trip A está marcando um quilômetro, o carro só manobrou aqui dentro, e a trip B não está marcando nada porque não tem informações suficientes para poder te passar. Luiz, é só isso que ele tem? Errado. Clicou mais uma vez na casinha, olha o que a gente tem aqui, opção tacômetro. Clicou nela, virou, está ali, limpinho. Simplesmente o visor aí digital da rotação por minuto do seu carro, tá? Luiz, não gostei, quero outra. Clica na casinha mais uma vez, joga para cima, temos a opção advertência. O que é isso? Ele vai fazer um check-up, é tipo um status do seu carro. Ele vai ver o que tem de anomalia ou diferente ou não ideal no seu carro e vai te formar. Lembrando, tudo que é amarelo é um alerta, tudo que é vermelho é algo grave que você deve ficar muito atento. Então, o alerta é na cor amarela, e ali o que você está vendo? Pouco combustível. Então, além desse, como é que você faz para descobrir o que mais que teria de alerta? Clica no meio, olha lá, não tem absolutamente nada. Rolou para cima e rolou para baixo, não tem nada. Então, o único alerta que esse carro tem é a quantidade de combustível no tanque, que está com pouca e você deve procurar um local para abastecer. Pegou? Clicando aqui mais uma vez na casinha, vamos para cima? Personalizar. Olha esse personalizar aqui que interessante. O que ele faz? Ele te leva a ter as opções, que toda vez que você clica ali na casinha, aparecem opções para você, ok? Você pode reduzir a quantidade de opções que ele aparece. Clicando aqui em personalizar, quando você rola a bolinha para baixo, isso aqui parece um looping, mas vou te explicar como é que funciona. Se você clicar em voltar, ele vai retornar para a opção anterior. Se você abaixar e clicar em ocultar e exibir, você vai entender a função disso. Clicou nela, olha ali. Então, olha só. Aqui, a primeira coisa, tudo que está esmaecido, ele não aceita que você desapareça com essa informação. Pegou? Então, olha lá. Tacômetro você não tem como tirar, mas eu vou tirar outras aqui para você ver como é que fica mais simples e menor o menu. Ó, tirei o alcance, tirei a velocidade média, tirei a força G. Só vou deixar o esmaecido, ó. Viu ali? Beleza. Vamos clicar em voltar para vocês verem como é que ficou o menu. Ó, voltei, voltei. Olha lá, ó. Pera aí. Cliquei na casinha, ó. Configurações, cinto de segurança, tacômetro. Acabou. Está vendo? Ficou muito menor, muito reduzido. Mas isso aqui, para quê? Para você agir com objetividade no seu computador de bordo. É claro que o ideal é que você tenha o máximo de opções possíveis. Ok? Então, além dessa opção aqui, a gente pode, para retornar, clica em personalizar, a gente rola para cima, vem em ocultar e exibir, clica na bolinha do meio, e aí vem ali, ó. Remarca, remarca, remarca. Cadê tem mais? Não. Só essas mesmas. Clicamos em voltar, voltar mais uma vez, de personalizar. Clicamos na casinha, né? E a gente vem aqui para configurações. E é aqui onde o buraco é mais embaixo, você tem que ficar atento e prestar muita atenção. E uma coisa que você tem que prestar muita atenção é onde você compra e com quem você adquire o seu veículo. Venha para onde a melhor experiência de automóveis está acontecendo. E você merece viver essa experiência. É exatamente na Luiz Intermediações, a loja com a qual eu sou o fundador. Pode entrar aí agora no Instagram e falar diretamente comigo, luiz.oliveirooficial, e você me informar o carro que você quer, que eu localizo e entrego para você, porque nós temos a logística pronta para o país inteiro. Ok? Luiz Intermediações, onde acontecem as nossas realizações. Luiz, prefiro falar com o seu time que vai ser mais rápido, né? Creio que sim. Então, você vai chamar diretamente lá no direct da página da loja. Ok? Luiz.intermediações. Vem comigo aqui, que nós vamos agora para as configurações. Ah, até rimou. Então, ó, clicando aqui na configuração do veículo, você vai rolar para baixo. Olha só. Primeiro, calibração do TPMs. Luiz, o que é isso? Tem uma mulher dentro do meu carro com TPM? Não, não é isso não. Isso aí é o monitoramento da pressão dos pneus, tá? E aí, quando você clica na bolinha dele, olha lá, olha o que ele pode fazer. Calibrar ou cancelar. O que significa isso? Todas as vezes as quais você for calibrar o seu pneu, você tem que registrar isso na sua central. Então, quando você calibrar, você vai mandar, depois que você tiver feito a calibragem adequada, o que ele vai fazer? Você vem ali e registra aquela pressão. Para ele entender que se ela descer daquilo ali, significa que ela não é a pressão ideal e você deve ser avisado. Show? Além disso, ó, chegando para baixo, configuração do painel de instrumentos. Clicando nela, e temos a opção de selecionar idioma. Português e inglês. Decide. Português. Ótimo. Depois do português, a gente vem aqui na opção de ajustar o mostrador de temperatura externa. Vamos clicar nele. Olha o que ele está dizendo ali. Mais um, menos um. Ele está perguntando sobre a temperatura. Se você gostaria de colocar menos três, qual temperatura você gostaria de colocar? Eu acho que... Acerta, né? Depois do ajustar o mostrador de temperatura externa, que eu não sei para que você vai colocar uma temperatura mentirosa para aparecer para você, mas está ali. Aqui temos zerar o tempo da viagem A, porque você viu lá que você só zera o consumo médio e também a distância, tá? E zerar o tempo de viagem do consumo B. Segundo, ajustar o volume do alarme. Olha que interessante. Que é o quê? Todos os alarmes que ele for informar aqui, eles vão ter três volumes de alerta, que é o médio, baixo e alto, né? Então, você decide qual deles é o mais interessante para você. Além disso, você tem a opção ali de indicador de consumo de combustível. Você quer deixar ligado ou desligado, que é exatamente essa opção ali logo embaixo. Depois daquela opção, nós temos aqui RPM, ligado ou desligado, que é exatamente aquele mostrador ali do giro, da velocidade, das rotações por minuto do seu motor. Vamos deixar ligadinho também, tá? Clicou em voltar, você tem a opção aqui do menu todinho mais uma vez. Rolou para cima, clica em voltar mais uma vez. E aqui, você notou que nós entramos na opção de configuração do painel de instrumentos. E agora embaixo, nós vamos para a opção de configuração do acesso wireless. Ficou confuso? Deixa eu te explicar. Está vendo lá em cima que está o grupo? Quando você vai passando para dentro, ele põe duas aspas, como se você estivesse dentro da outra pasta. E na verdade, é isso mesmo. Clicando aqui na configuração do acesso wireless, o que é isso? É acesso sem chave. Primeira coisa, volume do alerta do acesso. Já viu o que você entra? Faz... Você quer ouvir esse barulho? Ou alto ou baixo, né? Ele vai marcar ele para você e você define. Outro ponto ali, além do volume do alerta, é o alerta do acesso. Você, inclusive, pode desligá-lo. É isso aí. Ao invés dele fazer barulho quando trava e quando destrava, você pode deixar ele silencioso. Isso é bem interessante. Outro aqui, opção do menu que nós temos, são só apenas essas duas. Retornando, agora você já viu que retornou para o grupo, viu que diminuiu a setinha lá em cima. Já passamos a configuração killers. Agora vamos para a configuração da luz do interior. Olha ali, 30 segundos, 15 segundos, ou um minuto, né? Temos ali três opções da luz do interior do seu carro. Como que você gostaria, quanto tempo que você gostaria que ela ficasse acesa, tá? Além dessa opção, temos também o timer do automático, do alerta do farol aceso. Olha, ele pode ser um minuto, 30 segundos, 15 segundos, ou simplesmente você ter isso desligado. Trancou o carro, apagou o farol. Qual que você decide, hein? Qual que você escolhe? Fala para mim. Escreve para mim aí, que eu estou curioso para saber. Voltando aqui, mais uma opção. Além da luz do interior, nós temos ali a sensibilidade da iluminação interna automática. Então, aqui você consegue definir máxima, mínima, média, alta ou baixa. A sensibilidade, tá? Outro ponto aqui, ó, que a gente quer passar. Farol, sensibilidade da iluminação interna automática. Aí vem, farol automático, limpador do para-brisa ligado. Olha só. Ele vai manter ligado ou desligada essa função, né? Onde ele acende automaticamente aí, mesmo com o limpador ligado. Então, permaneça com ele ativado, tá? Passamos aqui todas as opções do menu. Vamos clicar em voltar. E agora estamos no grupo, onde passamos pela situação de acesso, de iluminação, e agora temos configuração de porta. Já viu o travamento automático? Quando você começa a arrancar com o carro, o carro vai lá e... Trava tudo, né? Não tem? Então, está aqui, ó. Com velocidade do veículo ou com o câmbio saindo de P. Como que você prefere que o seu carro seja travado? Na hora que ele começar a andar, aí tranca as portas, ou então, na hora que você tira do P, ele... Trava tudo. É aqui que você vai fazer a opção que você achar mais interessante, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Cadê? 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 Aí, travamento das portas automáticas. Tem a opção com isso aí. Com saindo do P e da velocidade também. Além dessas opções aqui que nós temos, tem a segunda aqui, ó. Que é o destravamento automático das portas. Você gostaria de destravar quando desligasse a ignição ou então que o carro destravasse quando você colocasse no P. Eu acho melhor quando você colocar no P, tá? Mas aí é opinião minha. Você tem que ficar ligado no seguinte. Quando você... ou normalmente onde você desce. Se você desce na rua e coloca no P que terminou de estacionar, o carro vai abrir. Então, pode ser que você se estaciona muito na rua. O ideal seja exatamente que você estacione em locais que o carro destrave quando você simplesmente desligar o veículo. Ok? Mais uma opção aqui. Cadê? Travamento, alerta. Isso. Agora, travamento automático ao sair do carro. O que que é isso? Ele percebe a distância que você está saindo do carro e ele vai e trava. Bom, mas como é que ele sabe que eu saí do carro? Pela chave. A chave estando com você na hora que você se distancia, ele trava. Isso aqui é um item que eu gosto muito. Porque aí, quase você tem aquela situação que você esqueceu de trancar ou não o carro, o carro lembrou e vai trancar pra você, tá? Alerta de travamento sem chave. Aqui é exatamente que ele vai te informar que o carro travou sem a chave estar ali dentro do veículo. Então, isso aqui pode ser um pouco perigoso e você que vai definir o que é melhor pra você, tá? Porque assim, pode ser que o carro venha a travar e ele simplesmente só venha te informar. Tem que ficar atento quanto a isso. Outro ponto ali, timer de retravamento automático. Quando que acontece um retravamento automático? Quando você abre o carro, ninguém chega no carro, nenhuma porta abre. Então, você tem a opção ali, de 90 segundos até 30 segundos, que você apertou pra abrir, por exemplo, você tá vendo o carro que está no restaurante. Você fala, filho, pega isso aqui no carro, aí você aperta o botão. Se ele não chegar lá em até 90, 60 ou 30 segundos que você configurar, o carro volta e trancar sozinho. Legal isso, né? Eu nunca vi isso aqui na configuração de nenhum veículo. Parabéns a Honda aí pra dar essa opção pra gente. O item aqui é o rebatimento automático do retrovisor. E você achando que ajustava lá na porta, né? Negativo. Só vai fechar lá se você for fazer de forma manual. Mas aqui é que o automático, olha lá, via travamento sem chave ou manualmente. Você que define e claro, né? Fica muito mais legal você trancar e ele fechar o retrovisor sozinho. Aí fica show demais, né? Passamos por todas essas opções aqui. Vamos voltar pra um menu. Concluímos a parte de configuração das portas, todas elas. Caramba, que lindo! Hoje tá rendendo bastante. Além de configurações, nós temos o cinto de segurança. E ele simplesmente informa de verdade quem está com o cinto ou não. E aí você fala, Luiz, mas por que que tem essa informação? Eu tenho que clicar nela? Não. Ali quando você clica, ela fica na tela. Entendeu? Estática. E você consegue perceber, ó. Vou colocar o cinto aqui pra vocês verem. Olha ali na tela o que que acontece, ó. Inseri o cinto, ficou verdinho. Então, de repente, aí pros bancos de trás, ele parece que também tem um sensor pra avisar, né? Pra não ficar aquela briga. pai, eu tô com cinto. Olha, seu irmão, sua irmã. Não sei se você tem família, eu sei muito bem como é que é isso. Medidor de força G. É exatamente de força gravitacional. Normalmente, isso aqui é utilizado pra carros de corrida, mas cada dia que passa tem sido inserido em carros mais novos, né? Então, essa opção, pra mim, é bem inútil. Eu não sei se você utiliza isso, mas tá aí pra você ativá-la ou não pra você usar o seu carro. Aqui, nós chegamos na opção de velocidade média e também tempo decorrido. Ou seja, aqui ele vai te dar a média da velocidade e vai te dar o quanto tempo você tá nessa viagem ali, né? Viagem A e viagem B. Olha ali, ó. Um tem 2 horas e 20 e o outro tem 24 minutos. Vamos ver se a gente concluiu. Clicando aqui agora alcance motor e é isso aí. Zeramos cada um dos itens do nosso computador de bordo do Honda City. Que massa, hein? Que massa! Ficou muito bonito, ficou bem arrojado e interessante é que chega um ponto que você até esquece que um é da digital e o outro não é. Mas é muito bom você poder mudar todos os itens e comandos de uma parte do seu computador de bordo. Sem falar do design também que ficou incrível, né? Já que estamos pagando carros aí acima de 100 mil com a maior naturalidade do mundo que os carros ainda não voltaram do pós-mandemia e eu acredito que não irão voltar você pode ver aí de forma clara simples e rápida como eu posso contribuir com você e a sua experiência também no carro. Você acredita que eu mereço sua inscrição? Você acredita que eu mereço também o seu compartilhamento e o seu like? Então faça isso agora e eu estou te aguardando no próximo vídeo. Combinado? Valeu! Tchau! 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 Tchau!